A guerra de frente, mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes sempre até o fim Olhe pra mim e veja o quanto eu andei Envelheci, fez-me aqui, nunca abandonei Não quero ser um rei, não quero ser um zé Só quero minha moeda e a minha de fé Axé, comigo na fé Bandido, o gueto sempre tem na frente O inimigo, a polícia é racista Mais do que ninguém A favela entre o céu e o inferno Jerusalém, lamenta, aguenta Enfrenta a batalha Violenta, é a vida no fio da navalha A falha mundial, espiritual, um fuzil É um texto dantesco, de shake, espetitil Você já viu, sangue e pobreza demais Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vários elite Na disposição, situação e no apetite Acredite que você pode chegar No fim do arco-íris e um pote de ouro encontrar That's how I waste, that night go Esse é meu caminho, que melhor eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Mas se na manhã o sol não fugir Por trás das nuvens cinza tudo vai mudar A chuva caçará e o vento vai abrir A luz do novo dia sempre vai estar Pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar e alimentar você Vai clarear e vai clarear você Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Essa é a questão e liberar você É a questão Tchau, tchau. Tchau. Tchau.